De que maneira o Copom vai conduzir o ciclo de queda da taxa Selic que começou na semana passada? A gente vai falar disso hoje e de outros assuntos do mercado financeiro e do cenário econômico da semana nesse episódio do Investidor em Foco que está começando. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio em que a gente fala do que é mais quente no cenário econômico da semana nessa terça-feira e comigo aqui Ítalo Martinelli, nosso especialista em recomendação e portfólio para dividir comigo esta árdua tarefa de atualizar nossos ouvintes e nossas ouvintes investidores aqui. Ítalo, tudo bem com você? Tudo ótimo, Renata. Ardua tarefa não, sempre é tarefa boa, né? Falar de investimento, o que está acontecendo no mercado. É árdua, mas no final tem um gostinho doce. Ah, gostei. Concordo muito com você, Ítalo. Bom, a gente tem aí muitos assuntos importantes, mas queria começar com o mais quente, o mais doce do momento. O Copom deu início ao primeiro corte do ciclo de queda da taxa Selic que vinha sendo sinalizado. Isso aconteceu na semana passada na reunião. Mas para hoje, terça-feira, é esperada a ata do Copom, que deve indicar como esse ciclo será conduzido pelo Banco Central. E aí queria saber de você com que expectativas o mercado está trabalhando, deve ter uma ansiedade envolvida esperando por essa ata, hein, Ítalo? É, Renata, assim, usando a nossa analogia aqui, inclusive o Copom deu uma bela de uma colher de sopa, colher de sopa não, colher de doce aqui, de doce de leite para o mercado inteiro, fazendo uma decisão até que surpreendeu muitos economistas e operadores do mercado. Na semana passada, a taxa Selic foi reduzida em 0,50%, saindo de 13,75% para o patamar de 13,25%, em uma decisão que, inclusive, foi dividida pelo colegiado que compõe o Copom. Tivemos quatro membros votando a favor de uma redução mais branda, de 0,25%, enquanto cinco membros, incluindo o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, votaram a favor da redução, que foi a redução realizada de 0,50%. Outro destaque da semana passada na decisão do Copom foi o comunicado posterior feito pelo Banco Central, onde eles sinalizaram que o risco fiscal, ele, na verdade, ficou fora do balanço de riscos do Banco Central. Então, sempre após os comunicados, inclusive na ata, o Banco Central destaca quais são os pontos de risco que eles estão considerando para a tomada de decisão, e depois de um bom tempo, onde isso estava sendo sinalizado pelo Banco Central, o risco fiscal ficou fora desse balanço. Além disso, eles também sinalizaram ali que a decisão, como eu mencionei, não foi unânime, foi dividida entre os membros, com quatro membros votando a favor da redução de 0,50%, e cinco a favor de 0,25%. Então, o que esperar da ata que será divulgada nessa terça? Primeiro, o mercado vai tentar entender de forma mais clara qual a opinião dos membros do Copom que votaram por uma redução de 0,50%, o que eles estão enxergando nesse momento, porque eles votaram a favor de 0,50%, assim como enxergar o que os membros que votaram a favor de 0,25% estão enxergando e qual a divergência entre a visão de cada um deles. Segundo, o mercado também vai tentar entender a visão do Banco Central sobre o risco fiscal, como eu mencionei, ele ficou fora do balanço de risco. Então, tentar entender como o Copom está vendo risco fiscal para o seu processo de decisão, se isso realmente é uma coisa que, na visão dele, está fora do processo de decisão, ou ainda é um risco pequeno. E, por último, entender de forma um pouco mais clara quais serão os próximos passos na condução de política monetária por parte do Banco Central. Aqui vale sinalizar que eles também indicaram, né, a prós e a decisão, que eles provavelmente vão fazer uma nova redução de 0,50% na próxima reunião. Então, Renata, de forma geral, é menos do que o mercado trabalha ou espera da ata, mas é mais um exercício de entender o que ocorreu de forma um pouco mais clara, principalmente sobre precificar melhor a próxima redução de 0,50% e como ficou dividido esse processo de decisão entre quem votou para o 0,25% e quem votou para o 0,50%. Perfeito! Até porque essa divisão mostra que existe exatamente o que você falou, visões que não estão tão convergentes assim e que podem impactar, inclusive, na próxima reunião e na próxima decisão, né, Ítalo? Exatamente! Então, o mercado vai exatamente entender como está essa visão dos membros do colegiado para precificar as próximas decisões e o quanto que eles podem pesar, talvez até um processo de acelerar a redução até para 0,75%. Perfeito! E nessa linha, pensando aí que nesse ciclo de queda, a projeção que o mercado faz, que o Itaú aqui também faz, é de que a taxa de juros deve cair para um dígito no ano que vem. O que esperar do Ibovespa diante desse novo cenário, hein, Ítalo? Já teve tantas oscilações do índice durante o ciclo de alta da Selic, né? E agora, como é que a gente trabalha com essa projeção, hein? Legal! Acho que essa é a grande pergunta que o mercado começa a se fazer agora. Acho que primeiro, dando um passo para trás, acho que vou trazer um pouco da nossa visão, né, do nosso time de recomendação, nossa visão do banco para a classe de renda variável local, né? Tá! Nossa visão do Ibovespa, ele continua com múltiplos muito interessantes, tanto olhando para outras bolsas ao redor do mundo, quanto em relação ao próprio histórico do índice. Entretanto, a gente ainda enxerga que, mesmo com cenários de queda de juros, mesmo com esses múltiplos interessantes, ainda teremos bastante volatilidade para frente, tanto em função de riscos locais, como risco fiscal, o andamento da economia brasileira, como riscos internacionais, como processo de condução de política monetária por parte do FED, a guerra da Ucrânia também acho que é um ponto super importante. Então, mesmo com cenários de queda de juros, ainda estamos com uma visão neutra para a renda variável no Brasil como um todo. Como eu mencionei, são muitas incertezas, são muitos riscos que permeiam essa classe de investimento. Entretanto, como eu mencionei, essa é a visão mais macro para a classe. Se tivéssemos, acho que aqui com um view mais positivo, over, né, acima do neutro, isso seria um call de alocação mais diretivo, mas nesse momento a gente entende que, embora os pontos positivos, ainda há pontos de incerteza que temos que sim considerar. Por outro lado, se a gente falar muito do ponto de vista tático aqui no curto prazo, sim, o Ibovespa vai ser beneficiado positivamente da queda de juros. A gente, quando olha o histórico de processos de redução de juros, tanto no Brasil quanto em outros centros financeiros globais, a gente tem um efeito, né, tanto da migração de ativos de renda fixa, que provavelmente vão começar a migrar para a Bolsa e para outros ativos de renda variável. Além disso, o processo de redução de juros, ele também traz o benefício, que é a queda de juros para empresas listadas, isso gera menos custo para as empresas com custos de juros. Então, com menos juros, menos custo de dívida, essas empresas vão poder se financiar de forma mais barata, isso tenderá a gerar maiores lucros e dividendos, atraindo ainda mais investidores para a Bolsa. Então, assim, resumindo tudo o que eu falei, a visão macro para a Bolsa ainda é neutra na nossa visão, embora no tático ele deve sim se beneficiar da queda de juros. Perfeito. Agora, a gente está falando em juros, a gente está falando desse ciclo de queda, que é uma espécie de resposta ao movimento que foi feito inicialmente de alta para tentar controlar a inflação, inflação que atingiu muito fortemente também os Estados Unidos e que levou o Banco Central Norte-Americano a elevar os juros por lá, o que não é uma prática convencional do Fed. E, nessa última semana, teve o rebaixamento da nota de risco dos Estados Unidos pela agência FIT, só que isso está repercutindo ainda no mercado, Itaú, inclusive, a partir de uma análise para a relevância dos títulos norte-americanos como veículos de investimento. Sim, com certeza. A notícia da redução da nota de risco dos Estados Unidos pela FIT, que reduziu a nota de risco dos Estados Unidos de AAA, o AAA, para AAA+, foi algo que impactou de forma bem negativa os mercados na última semana, com uma fuga forte de ativos de risco. A gente teve, inclusive, de uma forma até contraintuitiva, o próprio dólar se valorizando com isso, porque o mercado saiu de ativos de risco e buscou ativos mais seguros, embora, no longo prazo, esse efeito tenderá a ser negativo para o dólar. Os investidores, como você mencionou, estão repercutindo a notícia, questionando a solidez da trajetória da dívida americana, quais os eventos que isso pode desencadear, como, por exemplo, uma discussão mais forte na classe política americana sobre uma redução de déficit fiscal do país. Em relação aos títulos norte-americanos, os treas deles continuam, sim, sendo os ativos mais líquidos e seguros do mundo, e esse evento, por si só, não vai abalar, esse status dos treas deles ou fazer muito preço nesse mercado de títulos norte-americanos. Entretanto, Renato, acho que o principal ponto é mais para olhar ao longo prazo sobre, como eu mencionei, como os Estados Unidos vão lidar com isso e quais serão os próximos passos. Se a gente continuar vendo um impasse muito significativo entre os republicanos e os democratas em Washington, levando a episódios como a crise recente que tivemos com o impasse do limite do teto da dívida americana, que ficou toda aquela discussão se o limite do teto da dívida ia aumentar, se não ia aumentar, chegou até no dia anterior à discussão e quase que os Estados Unidos possivelmente poderia até declarar um calote técnico ali de não poder pagar parte das dívidas dos seus títulos. Se a gente continuar enxergando cenários como esse ocorrendo de forma contínua, cenários de déficits nominais nos Estados Unidos muito fortes, déficits primários muito fortes nos próximos anos, aí sim a gente entende que isso pode gerar um estresse mais forte para os títulos norte-americanos. Nesse momento, essa redução específica que ocorreu, como eu mencionei, não acho que não é a nossa visão que isso vai alterar o status das tragedies como os ativos mais líquidos e seguros do mundo. Mas eu acho que o principal ponto é o sinal de alerta sobre como isso vai ser conduzido daqui para frente e quais serão os passos que o governo americano vai tomar para evitar esse tipo de impasse e também tentar controlar de alguma forma o déficit nominal do país que foi dos pontos citados ali pela FIT. Perfeito. Bom, vamos continuar falando um pouco de inflação, a gente acabou falando por tabela, mas essa semana tem dados importantes para investidores acompanharem a respeito de inflação, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos e na China, que vem tendo aí uma dificuldade na recuperação econômica também, que a inflação impacta, impacta os Estados Unidos, impacta o mercado local. Então, a gente tem uma agenda de inflação bem importante, né, Ítalo? Sim, essa semana vai ser bem cheia, Renato. Na sexta-feira a gente tem, começando pelo mercado local, na sexta-feira a gente tem a divulgação do IPCA de julho, além da ata, então essa semana a gente também tem a divulgação do IPCA, então vão ser o combo da ata junto com a divulgação do IPCA, vai ser super importante para a gente acompanhar no focus da semana que vem para exatamente entender como vai ser a projeção do mercado sobre os próximos passos do Banco Central. Aqui eu acho que vai ser um ponto super importante para o mercado também entender se esse processo de desinflação que a gente tem visto no IPCA nos últimos meses, ele vai continuar ocorrendo aqui no Brasil. E no mercado internacional, a gente vai ter divulgação do CPI da Alemanha e da China nessa terça-feira, e o CPI dos Estados Unidos na quinta, então uma bateria bem forte de indicadores inflacionários nessa semana no mercado internacional. E especificamente sobre o CPI dos Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos estão começando a chegar próximo do processo de acabar as altas de juros, de chegar no que a gente chama no patamar terminal da taxa de juros, então o que a gente tem visto muito das falas dos dirigentes do Federal Reserve é que eles estão mais dependentes de dados, de ver o processo de desinflação também ocorrendo nos Estados Unidos, então o CPI dos Estados Unidos vai ser super importante para o mercado projetar quais serão os próximos passos aqui do Fed. E você falou em focos, Ítalo, como é que veio o focos dessa semana? Ótima pergunta. O projeto em focos da semana veio sem grandes novidades. Tivemos uma leve redução do IPCA projetado em 2024, uma leve redução do câmbio em 2023, um ajuste marginal também do PIB para esse ano, subindo para 2,26%, mas de forma geral, Renata, ajustes bem marginais, bem pequenos. Para quem está olhando o foco, se está com ele aberto nesse momento, eu acho que o principal ponto que a pessoa vai notar de alterações são as reduções de 0,25% nas projeções da Selic em 2023, 2024 e 2025. Todos os três anos fizeram uma redução da mesma magnitude da projeção. Isso ocorreu porque o Banco Central realizou uma redução mais forte do que o mercado estava esperando na semana passada, com a decisão do Copom, e isso gerou um ajuste de praticamente todos os economistas do mesmo patamar para baixo. todo mundo que foi lá e cortou 0,25% das suas projeções, visto que todos tiveram que ajustar a sua curva de juros projetada para considerar essa surpresa. Então, o que o mercado vai fazer nessa semana? Ele vai olhar a ata, considerar todos aqueles pontos que a gente conversou lá no começo hoje do nosso podcast, vai olhar o IPCA para entender esse processo de desinflação, como ele está ocorrendo, e na semana que vem provavelmente a gente vai ver um boletim em foco com uns ajustes ali da taxa Selic mais fortes, porque aí a gente vai ver o mercado precificando se são cortes de 0,75%, se o processo de corte de juros vai acelerar, se ele vai diminuir, como isso vai se comportar para frente. Então, semana que vem eu acho que vai ser até um boletim em foco até mais importante do que o dessa semana, pois o mercado já vai ter todas as informações da ata, todas as informações do IPCA para fazer um ajuste mais sólido e não tanto um ajuste técnico como ocorreu dessa semana, que foram esses cortes de 0,25% que a gente viu na projeção da Selic nesse ano e nos próximos dois. Perfeito. Então, a gente já fica com o compromisso de analisar um pouco melhor o boletim em foco da semana que vem. Ítalo, obrigada pela parceria e pela companhia de você aqui nesse episódio. Nada, obrigado a você, Renato. Sempre um prazer ser convidado e sempre um prazer participar aqui com vocês. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais este episódio de terça-feira. Por aqui, a gente falou de mercado, falou dessa ata da reunião do Copom que está sendo indo. E semana que vem estaremos de volta, mas antes, quinta-feira tem planejamento financeiro no episódio de quinta, então já deixo o convite para vocês não perderem. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí